O cancelamento do Réveillon 2021 deve impactar a economia do Estado e prejudicar profissionais que fazem parte do setor turístico. A festa tradicional e a queima de fogos, vista do busto de Tamandaré, não vai ocorrer. Assim como não vão ser permitidas tendas armadas na areia da praia. Nos hotéis da capital, a queda na ocupação já é de 25% em relação ao ano passado. Quando os leitos de hospedagem tiveram uma ocupação de quase 100%. Nós temos uma previsão para o mês de dezembro em torno de 50% de ocupação para o período. E com as proibições que foram feitas agora pela prefeitura, com relação às festividades, nós esperamos que venha, continue a ocupação desse turista regional, tanto dos estados vizinhos como dos seus interiores, que tem circulado bastante aqui por João Pessoa. A presidente da PBTU, Ruth Avelino, explica que com a pandemia da Covid-19, o número de voos destinados a João Pessoa diminuíram e que o Estado deve receber mais fluxo de turistas de estados vizinhos. É o perfil da pessoa que viaja em família, que busca a tranquilidade que a Paraíba oferece, é o pessoal que não vem em busca de grandes festas, sabe? Quem sai do Rio em São Paulo, Minas, Mato Grosso e vem para a Paraíba, ele não está afim de muito fundunço, de muita aglomeração, até porque viaja com os filhos, viaja com a esposa, com a mãe, com o pai. Então é um pessoal que tem um comportamento diferenciado. Esse, graças a Deus, é o perfil do turista que vem para a Paraíba. Ainda assim, hotéis da capital se preparam para realizar jantares no Natal e Réveillon. Gustavo Paulo Neto diz que os hotéis estão preparados para os eventos. Com a proibição de grandes eventos, os hotéis não poderão fazer festas dentro dos seus estabelecimentos. Mas serão respeitados, sim, os protocolos, o distanciamento de mesa, todos os protocolos sanitários exigidos pelas autoridades, sim. Já em Campina Grande, o prefeito Romero Rodrigues decidiu cancelar apenas as festas de Réveillon. Mas manteve a tradicional queima de fogos durante a passagem do ano em frente ao açude velho. Segundo o gestor, a queima de fogos não deve promover aglomeração. Em Cabedelo, o prefeito Vitor Hugo também cancelou a festa. Devido já também o cancelamento das cidades vizinhas, como João Pessoa, Campina Grande. E esse pessoal todo viria para a cidade de Cabedelo, transformando a cidade num grande aglomerado e um risco tamanho para o crescimento dessa Covid que não para em nosso estado. E esse pessoal todo viria para a cidade de Cabedelo, transformando a cidade de Cabedelo.